Darifina para Recife, 6155 6155 G7 Recebeu uma pintura nova 1200 Levantando a poeira Agora são uma volta de 7 horas Não vai ter ninguém que a embarcar Não vai ter ninguém que a embarcar Agora letreira apagada Está indo para Recife 585 Serviço de vendas O naval daqui fica escuro Quem vai?